Aí, aí, qual é o vídeo que você mais gosta do meu canal, Cruz? É o do... é do... é aquele lá da... daquele menino dando cima da tua namorada, viado. Eu gostei muito dele, véi. Eu gosto mais de tudo que o Nobru, véi. Mais de mim do que o Nobru, tu gosta? Caraca, não vou nem falar isso pra você, senão vai ficar triste com o Tica. Visão, minha rapaziada, então, gravei um vídeo muito do bolado aí fingindo que não era da Fluxo. Eu trollei os caras aí de uma maneira que vocês têm que ver esse vídeo, mano. Foi muito engraçado, cara, mano. Eu falei, mano, vocês querem salvar o vídeo de quem? Do Seraldo Nobru, de quem? Aí, os caras, não, você é melhor que o Nobru, eu quero o seu salve, mano. E deixa o like, pelo amor de Deus, deixa o like com o dedo, o que você quiser deixar o like, é... Se inscreve no canal, compartilha com o teu amigo lá, essa trollagem tá épica, mano. Se quiser ver a minha live, eu faço live todo dia lá na Boia. Lá você assiste a live, você ganha presente, ganha diamante, só de você tá assistindo, mano. Inclusive, eu gravei esse vídeo em live. Tamo junto e fica com o vídeo, meu parceiro. Pra quem chegou no vídeo agora de paraquedas, rapaziada. Boa, tem meu nome de FxK, só tô com o Bananjelical, vou fingir que eu sou da Fluxo. Eu fui contratado, eu vou falar várias mentiras pro meu squad, vamos ver o que eles vão falar, qual vai ser a reação dele, vamos ver. Oi, tá me ouvindo, mano? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Pode confiar que eu sou o novo contratado da Fluxo aqui, beleza? Demorou, vem a mim, seu Bananjelical. É, tamo junto. Ai, tamo atindo nas costas, rapaziada. Confia, confia que nós vamos ganhar. Relaxa, relaxa, você precisa do controle. Deu bem um aqui, Trapinho. Quer que eu te curo? Vou te curar. Vou te curar aqui. Mano, eu dei capa naquele cara, ele tava agachado, ele não morreu. Relaxa, tudo bem, tudo sobre o controle. Onde que ele tá? Fala aí que eu mato, fala que eu mato ele. Tá, onde é que o cara morreu, tá? Onde é que o cara morreu? Já vi, já vi. Ele tá bem aqui, ele tá bem aqui, ó. Relaxa, só dá fluxo, relaxa. Aí, porque, ó. Aqui, ó, tá na frente aqui, rapaziada. Tá na frente aqui, ó. Ele furou o cara aqui, ó. Pulou, morreu, pulou, morreu. Eu ainda vou ser anunciado, pô. Não fui anunciado, não, pô. Mas vocês tão sabendo primeiramente aí, ó, que eu sou o novo contratado. Massa, hein? Tá vendo meu banho angelical aí, mano? Eu vou inscrever no teu canal lá, mano. É, tamo junto. É pra tu ver que eu não sou mentiroso, tá ligado? Que tem muita gente que fica mentindo, entendeu? Tô ligado. Tu tem canal, é? Tu tem canal, é, mano? Eu tenho, mano. Por isso que eu fui contratado, mano. Porque eu faço os vídeos. Sou influenciador, cara, da fluxo. Mas eu ainda não fui anunciado, não. Vou ser anunciado essa semana aí. Fala aí no meu canal pra mim ir lá se inscrever. É cafa, pô. Vai lá. Quem quer que o Serau manda salve aí? Fala aí que eu vou lá pedir pra ele. Eu quero o Obito aqui, ó. O Obito? Beleza, Obito. Olha lá, o cara vai curar aqui o que eu deitei, ó. Deitei do outro cara. Ô, tem cara aqui. Tá muito bom no Fé. Boa, boa. Qual é a live deles mais tarde? Que eles vão mandar um salve pra vocês. É o quê? É o Obito? Qual o outro? É o Obito mesmo, mas não falou nada. Vocês querem salve de quem? Do Serau ou do Nobru? Eu quero um salve do Nobruzeiro. Ó, abre o YouTube que eu vi seu canal aqui, um com bigode em loiro, né? É esse danado aí mesmo. Tá bonitão, né? Bota aí, mano. Ah, deitei um. Deitei um, rapaziada. Ô. Gabriel, olha que eu pulso. Ei, caramba. Deitei um cara aqui, deitei um cara aqui. Olha lá em cima lá. Quebra, quebra. Boa, boa. Vou te salvar, mano. Ah, já morreu? Puxa vida, hein? Já morreu, já morreu. Cadê o outro? Cadê o outro? Vou deixar o cara salvar minha filha. Ele vai curar minha filha, vai curar minha filha. Ai, matei. Ih, hi. Caramba, depois adicionar com um amigo lá no jogo. Adicionar com um amigo? Beleza, pô. Tu vai ser amigo de um influenciador da Fluxo, mano. Como é que tu se sente? Demorou. Mata demais, né, mano? Massa, mano. Tá mochinho aí, ó. Aí. Vocês garante esse round aí. Não vou matar ninguém, não. Vou deixar vocês matar pra vocês fazerem aquilo, beleza? Eu tô com nove aqui já. Tô tranquilo. Vou ficar aqui. Pode ir lá matar. Ó, quem matar os quatro aí. Eu vou ver se eu coloco na Fluxo se matar os quatro, hein? Mano, eu te assisto, velho. Tu me assiste, mano? Eu sou fã de eu, pô. Tá meu fã, mano? Caraca, desde quando tu vê meu canal? Eu vejo desde... Eu com cinco anos assisti a meu canal. Com cinco anos tá assistindo meu canal? Caraca. Ah, não. Não dá pra me matar ninguém com sua vida aqui, não, velho. O cara pegou duas vectas também. Você quer ajuda pra matar os caras? Hum, mano. O cara tá de duas vectas. Um tá de duas. Então vem comigo. Então vem comigo. Ele vai vir de bocão, não vai dar capão nele. Olha ele ali, ó. Olha lá, olha lá. Olha. Tão com medo. Eles tão com medo. Olha lá, um ali, um ali, ó. Olha um ali, ó. Passou um ali. Aqui, aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá por aí o de duas vectas. Tá por aí. Beleza, beleza. Ele tem um aqui. Ele tem um aqui. Vai. O da vecta morreu também. Vai, mano. O último é teu. Vai. O último é teu. Vai. Vou nem atirar. Vou nem atirar nele. Vai, mano. Mata. Quebrei. Ai, matei ele sem querer. Putz. Eu ia quebrar o gelo só. Tá de boa, velho. Tá de boa. Tu quer jogar ranqueada comigo, meu mano? Eu quero, mano. Tá bom. Tá bom. Mano, eu tô muito tão fã, viado. O moleque nem me conhece. Eu já assisti o teu vídeo. Tô muito fã. Ô, Bito, você vai começar a ver meus vídeos, Bito? Você vai vir no seu canal, né, mano? Valeu, mano. Tamo junto. O Cruz aí me conhece no meu canal. Mó tempão, né, Cruz? Tu conhece o meu canal, né? Uhum, pô. Tô muito teu fã, viado. Aí, aí. Qual é o vídeo que você mais gosta do meu canal, Cruz? É o do... É do... É aquele lá da... Daqueles meninos. Daqueles meninos da sua namorada, viado. Eu gostei muito dele, velho. Eu gosto mais de tudo que eu não vi, velho. Mais de mim do que eu não vi? Tu gosta? Caraca. Não vou nem falar isso pra você, senão ele vai ficar triste com o tio, cara. Ih, você se embarou, né? Vai, vai, vai. Ah, boa, boa. Pode crer, eu tô demais, mano. Vou te curar, vou te curar, mano. Curou. Vocês acham que o Tunobru e o Serol fez uma contratação boa, mano? Com certeza. Fogo demais, mano. É nó, velho. Tavo junto, mano. Tu faz live direto ou... Eu faço live direto, mano. Eu que chamei o Serol pra vir pra buia, pô. Oh, mano. Falei, Serol, vem pra buia. Ele veio, tá ligado? Vai, vai, vai. Oi? Já derrubei um. Vamos, então. Vamos, vamos, time. Vamos. Aí, vai curar, vai curar ele. Ó, ele caiu de novo, o cara que eu deitei, ó. Boa, boa. Eita, papei aqui o de alguém aí, ó. Boa, boa. Jogaram muito, jogaram muito. Eu dou like todo o seu vídeo, mano. Boa, mano. Valeu aí. Você é massa, hein, o Cruz Soul. Você viu o vídeo que eu postei ontem, mano? Uhum. Ah, tu gostou, mano, daquela parte lá que... Eu comecei a peidar na live, tu viu? Uhum. Gostei, pô. Cara, foi muito engraçado, né? Eu fiquei peidando mó tempão, cara. Eu peidei, tropa. Eu tô inventando aqui, cara. Eu vi, eu vi. O WhatsApp é a melhor, velho. Qual é a melhor? Valeu, mano. Valeu, mano. Aí, tamo junto, cara. Então, o cara aqui, o cara aqui, ó. Matei, matei. Fica tranquilo, fica tranquilo. Finaliza. Ai, do meu coração, velho. Tu nunca vai sair do meu coração. Ai, 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 socorro. Ai. Não, eu vou te ajudar aí, cara. Matei, matei. Vou curar o amigo aqui. Eu, eu deitei em um, Kappa. Eu tô aqui, eu vou ajudar meu amigo aqui, velho. Beleza, bora ajudar o amigo aqui. Mataram o nosso amigo, mano. É, nego, eu ia sorvar ele aqui, ó. Que favor, Kappa. Boa, viu? Kappa, tiro na cabeça. Mano, tu é o melhor do... Boa, valeu, mano. Caraca, é nóis. O Nobru falou que eu sou o mais humilde, tá ligado? Eu não gosto muito do Nobru, não, velho. Por que tu não gosta do Nobru muito? Ele perde pro Turzinho, velho. Ah, o Nobru perde pro Turzinho? Por isso que tu não gosta muito dele? Uhum. Turzinho, Turzinho é emulador, pô. Turzinho ganha. Tem um cara aqui, ó. Cadê? Aqui, aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Aqui, joga, atrás daquele jogo. Ele tá com medo de mim, ele. Ele tá com medo de mim. Ele viu teu banner, né? Ô, mano. É, tá aí, viu? O banner tá com medo. Ele acha que ele vai... Ele acha que ele vai correr de mim, ele. Vai, junta aí. Pega ele, pega ele, pega ele. Ah, tu deu um tiro na cara dele. Ele já ouviu, hein? E tá aqui na boca. Eu trouxe. Não, esse aqui é meu. Ah! Valeu, ganha, mãe. Muito fácil. Ih! Acabei de receber uma ligação aqui, mano. Acabei de receber uma ligação. Vou ter que sair aqui, mano. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Falou, com prazer te conhecer, hein? Valeu, Bito. Tamo junto. É nóis, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Essa trollagem foi épica, hein? Eu gostei, mano. Se tu gostou, deixa o like desse vídeo aí. Compartilha com os amigos. E ativa esse sino aí, mano. Valeu, valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.